Olá Unimundi Family! Um novo efeito de Mandela sobre o Tutankhamon Então, o que está acontecendo? Temos a máscara muito conhecida do Tutankhamon Temos muitos efeitos de Mandela sobre essa máscara Temos o segundo sarcófago Temos um corpo em cima da máscara A máscara e o segundo sarcófago Isso é igual ao trabalho da máscara Este é a máscara e este é o segundo sarcófago Este é o mesmo design da máscara Mas o que é o efeito de Mandela? Agora o terceiro sarcófago Também tem uma máscara e um solido de ouro Nunca foi visto antes E o que é a diferença entre os três máscaraes? A máscara nova que apareceu esta semana No terceiro sarcófago Não tem a máscara azul aqui Essa é a diferença E nunca foi visto antes A máscara pura O terceiro sarcófago Com uma máscara igual ao Tutankhamon O que é o mascara Excepto o azul azul A máscara azul Eu descobri o que o Mandela Há três ou quatro dias E ontem O ministro de Antíquia O ministro de Antíquia Há apenas retirado aquele terceiro sarcófago A primeira vez em 100 anos Para ter... Para corrigir alguns problemas Então é muito estranho Que aquele efeito de Mandela Foi descobrido Não há mais de três ou quatro dias atrás E ontem Exatamente O subjeto desse efeito de Mandela É a notícia de hoje Que foi removido pela primeira vez em 100 anos Para ter algumas mudanças Então esse é o efeito de Mandela Um novo e novo efeito de Mandela O terceiro sarcófago do Tutankhamon Agora é pura de ouro Foi apenas ferro E tem uma máscara exatamente como O efeito de Tutankhamon E existe uma não mágica Exceptora do azul E este é o Sarkófago de O efeito de Mandela O efeito de Mandela Pury Gold Com uma mesma mágica De Tutankhamon Este é o mestre O artigo principal e o mais exigido Do Tutankhamon Este é o segundo Sarkófago Em um espírito de Mandela E agora temos um novo e novo Mandar Effect Uma nova mask dos 3º sarcófagos Apareceu esta semana Em Puri Gold E não tem o azul Ok Um novo e novo Mandar Effect Então Muito obrigado